Continuando aqui, né, daí a gente... Essa é a máquina continuando aqui o vídeo, né, essa é a máquina que faz o corte. Então, sai todo o espaguete de tijolo dali, ó. E ele passa por essa máquina aqui, que aciona o tamanho dos tijolos e faz o corte. E aqui o tijolo já sai, né, já cortado, né. E ele é retirado aqui, ó. Só retira e coloca ali nessas caminhas. E ele vai ser transportado pras áreas onde ele fica armazenado. Pronto, depois do barro mistura com a água ali, ele já sai pronto. Aí daqui ele vai descansando aí, né. E no final ele faz a queima ali, né. Aí é um broco que vai durar vinho inteiro aí. Essa máquina, ela faz o corte do tijolo. Você consegue dimensionar ela pra ela cortar tijolos maiores ou menores, né? Dependendo do tamanho do broco, é a corrente que é recurso. Ah, entendi. Ali faz a corrente. Entendi. Você quer a corrente de bom, de bom. Ah, e você faz a regulagem dela, né. É o tamanho do broco. Geralmente você costuma fazer os brocos assim de que tamanho? Tamanho também. Só um tamanho padrão? É o tamanho é passado por 2,5. Ah, é? Esse tamanho é passado por 3,5. Esse é o 11 por... 19 por 9. 19 por 9? 19 por 9. 19 por 9. Lá a gente acho que conhece como baiano, tijolo baiano. É, é, é. Então eles estão preenchendo ali, ó, o carrinho. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. O chujolo tá mole. Não tem molinho. Aqui é a máquina que vai corrigando ele, ó. Essa máquina pode ser regulada, né. Relacionada ali em corrente. Você regula toda a tijola pra que ela possa... tá aumentando ali o tamanho do tijolo. Ela sai todo esse mesmo espaguete aqui. Essa máquina faz um relacionamento à vitência do... Esse barro já meio molhado, ele é um pouco mais misturado, ó. Aqui adiciona um pouco mais de água, né. Des arremotou mais de uma aven간ından. Tirei um pouco mais de água, né. Tirei um pouco mais de água, né. Entre o outro arremoto. Se não tem, me não entendo. Tirei um pouco mais de água tem asle Marte. Essa é uma máquina de resfriamento Vamos voltar mais uma vez aqui Toda a linha de produção Vamos entender o processo Aqui desde o início Esse barro aqui Depois a gente vai tirar a informação De onde esse barro é tirado Quais são os locais Mas você pode ver como é Tem todo o barro Daqui ele é Jogado ali na máquina Aqui ele já está um pouco mais Mais úmido Então daqui o trator Joga esse barro ali pra cima Vou tentar mostrar pra vocês De um outro ângulo Então o barro é jogado nessa máquina Uma compactadora Vocês podem ver ali Vou tentar puxar um pouco mais O zoom Ela está cheia de barro em cima Vocês podem estar vendo ali Então o processo é esse mesmo É barro e água Depois a gente vai pegar algumas especificações De como é que é esse barro Que tipo de barro que é Da onde ele retira Mas vamos entender a linha de produção Aqui de novo Então ela é colocada nesse compartimento Como vocês estão vendo Aí ela é mais ou menos prensada ali Passa por aquele processo Onde é uma pessoa fazendo uma separação Dos pedaços maiores dos menores Quebra eles na mão manualmente Esse barro trafega tudo por um sistema de esteiras Vocês podem ver aqui Aqui é uma compactação dele É uma nova separação aqui Entre os menores Como vocês podem ver O menor Vem de um todo Uma separação ali Pra que não haja Perfeito Segue por esteira Passa por um outro processo Aqui Esse é o processo Da mistura Com a água Só pra vocês entenderem Novamente Onde ela mistura Uma pequena Uma primeira mistura ali Com a água E cai novamente Na esteira Já segue o úmido Esse barro já está um pouco Úmido Ele vai para uma outra máquina Aqui Onde é uma compactação Vocês podem ver ali Aqui Vira este barro novamente Ele já segue aqui Em pedaços maiores Vamos ver aqui Em pedaços agregados Faz o cilindramento Desse barro Misturado Com a água E esse barro Já segue laminado Na verdade Misturado com a água E passado pelo cilindro Então ele segue Direto ali Pra Da outra máquina E essa máquina Faz a prensa Para o futuro sair Da forma que a gente viu Ali na forma de um espaguete Vamos dar um panorama A linha de produção Várias esteiras aí Alguns processos de mistura Então ele é colocado lá Aqui ele é separado Aqui tem uma separação primária Aqui Ali é feita a mistura Com a água Ele segue Já misturado com a água ali Ali é feita um acilindramento Uma laminação dele E ele só vem laminas Por essa máquina Essa máquina Já cai laminado Dá um processo ali Mais misturado E esse álcool Aqui Vai terminar o processo E ele E ele Já sai Tiva E E Vamos lá. O carrinho após cheio aí, ele vai sendo levado e ele vai sendo acondicionado aqui dentro do galpão. Então o galpão hoje ele é armazenado aqui até ir para o sol e depois ir para os fãs. Vamos dar um procedimento aqui. Então é isso aí. Vou finalizar a gravação aqui, espero que vocês tenham gostado. Tirei a informação, esse barro é retirado aqui da região mesmo. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido aí o processo, como funciona ali a produção de tijolo. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí. Eu pelo menos não sabia que era feito dessa forma, né? Eu só conheci o tijolo pronto, né? Da forma que é assentado pelos pedreiros. Mas não sabia que ele era produzido assim. E da mesma forma esse processo também funciona para a lojota, tá? Porque hoje eles só estão produzindo tijolos aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês tenham gostado ainda desse vídeo, vamos ficar por aqui e até o outro.